Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, aqui é o professor Urbano Agronopolos, vamos para mais uma edição, e onde eu critico o fato de que a educação é voltada para o acolhimento, e já não é mais voltada para transmitir saberes, evoluir os espíritos, mas a escola, não é educação, é claro, a educação sempre vai ter esse princípio de evoluir os espíritos, de preparar as pessoas para o mundo, para a vida, mas, no entanto, a escola está sendo voltada para o acolhimento, e é isso que torna pior a... o trabalho educativo e acaba com o processo educativo, porque a escola está baseada no acolhimento, no bem-estar do aluno. Então, nesse busca pelo bem-estar, ela se perde no princípio de educar, porque o que acontece, quando você escolhe educar, você... quando você escolhe educar, você... ou melhor, a colheira, você abre mão de muitas coisas, porque a educação é uma delas, a educação vai ficando em segundo plano, preta que você fica com protagonismo de aluno, protagonismo sênior, é tanto protagonismo que, simplesmente, quem é o coadjuvante? Quem faz o papel coadjuvante nessa história? Quem faz o papel de... aí... de... 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 coescrela? Então, o que acontece... Bom, por mais que tenha uma preocupação nisso daí... que é amor das escolas, nisso daí a gente ainda... A gente não vai conseguir tornar a educação viável, ensinar mesmo, ensinar e aprender, porque simplesmente a gente vai ter que, ter que, ter que, simplesmente, ter que simplesmente, simplesmente acolher o aluno, promover o bem-estar. E, bom, não que seja errado, só que nisso você desvirtu o princípio da escola e desvia a função do professor, que é o quê? Que é você estar ensinando, que é você estar bem recebendo o aluno e ministrando os seus conhecimentos que vocês formaram. Isso daí eu não vou nem entrar em nenhuma teoria da conspiração, mas eu vejo que isso daí é mais para um processo de emburrecimento do aluno, onde o professor ele perde a sua função característica de seu trabalho de ensinar e serve para acolher, para levar o bem-estar, para conduzir os alunos, pelos alunos, pelos espaços das escolas e por aí vai. Certo? Então, o que acontece? Quando você tem, por princípio, por princípio, o acolhimento, você fica sem educar. Por quê? Mas por que é tão contraditório? Porque, basicamente, o conteúdo vai sendo eliminado. Você vai se generalizando as matérias, os conteúdos, você vai deixando ele para segundo plano. Por mais que a escola esteja bem montada, bem equipada, o conhecimento em si mesmo, o grande e forte dele, vai ficando em segundo plano e é nisso que intercega o plano até. Por quê? Porque você quer o aluno presente na escola, você quer o aluno que esteja bem alimentado, quando você pensa no bem-estar do aluno. E é claro que isso é importante. E é claro que isso é importante. Porque o que acontece? O bem-estar do aluno, ele proporciona um trabalho educacional melhor. Só que o que acontece? Fica muito difícil para o professor, e não só o professor, é claro, mas para toda a equipe escolar, fazer os dois cabalhos. Por quê? Porque simplesmente é cansativo. Tem um limite físico para o corporal de energias mesmo. O trabalho educacional, o trabalho educacional, ele exige muito mentalmente da pessoa, do trabalhador de educação, do professor, do agente escolar, dos coordenadores. Tudo isso gera energia, tem gastos. Isso sem falar na produção de boa gracia, que eles dizem que se fala para fazer um esforço para não ser inútil, mas acaba sendo inútil. Então, além desse trabalho de acolhimento, que é importante, ele é também um trabalho... Ele é um trabalho... Ele é um trabalho... Também... Ele é um trabalho importante, mas ele é também um trabalho... Desgastante. E nisso daí você fica sem ter os dois. E na tentativa de ensinar e acolher, você faz os dois ruins. Então, o que acontece? O acolher, ele é para ensinar. Só que você tem que ter alguém para fazer esse acolhimento. Não adianta ter o professor para levar o bem-estar para o aluno... Para levar o bem-estar para o aluno... E... E levar o bem-estar para o aluno... E depois ele tem que ensinar. Como eu disse... O trabalho do professor, ele é limitado. Então, o que acontece? Ele vai precisar de... Ajuda. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de... Recursos. Ele precisa de... De ânimo para isso. E isso é cada vez mais desgastante. Entendeu? Então, por isso... É que... O trabalho de professor... Está ficando cada vez mais difícil. E não é só por... Mega... Cansaço... De um trabalho bem feito. Ou de um trabalho realizado. Mas é o excesso de trabalho que está cansando os professores. É... Quando eu digo isso... É porque... Simplesmente... Tem uma... Tem uma... Uma... Uma dupla função que não é do professor. Que ele não é clínado. Que ele não é apto a fazer. Que é a de acolher. Por mais que o acolhimento seja... Importante... O... O bem-estar do aluno também seria importante. Afinal... Não adianta ter um aluno com fome. Não adianta ter um aluno... Sofrendo abuso em casa. Não adianta ter um aluno... Que não está conectado... Entregue espiritualmente com você. Conectado espiritualmente com você. Você precisa ter que... Tem que ensinar. E as escolas precisam de profissionais como psicólogos. Assistentes sociais. E outros... E uma série de outros profissionais que garantem esse... Bom funcionamento da escola. Não adianta vir um... Psicólogo fazer um teleatendimento... Uma vez... Por semestre... Que... Vai se adiantar alguma coisa. Então... Para se fazer uma escola que possa acolher mesmo o aluno... E ensinar... Você precisa de muito mais. E não simplesmente... Dar essa tarefa para o professor... E dizer para ele se virar. É. Porque ele vai se virar? Vai. Só que... Como eu disse... Ele vai estar mais... Ele vai dar aula cansado. Ele vai acolher... Cansado. E com indisposição. Então... Ele basicamente vai estar... Sobrecarregado. Mais do que ele já está. Mas ele já é cansado. Porque normalmente ele mora distante da escola. Então... São vários fatores que mais uma vez vão cansando o professor. Certo? E tornando o ensino... Cada vez pior. Eu sou o Urbano Gnopolos. E para entrar em contato comigo... Por favor... Façam isso pelo... Ou pelos comentários... Ou então pelo... Twitter. Até a próxima.